Tira o pé daí, filha! Você tá sujando a almofada desse tênis imundo, Mel! Por que você não finge que não vê, hein? Você já finge que não vê tanta coisa? Mel, por favor, tira o pé da poltrona! O que é? Hein? Vai ser uma humilhação pros seus convidados verem o pé da sua filha no sofá da sala, vai? É isso que você quer? Pra isso que você ficou em casa hoje? Pra me humilhar na frente de todo mundo, é isso? O que você quer? Destruir a minha vida? Então para, porque você já destruiu! Para você de destruir a minha vida também! O que tá acontecendo com você, garota? Me fala! Por que essa raiva de mim? Que foi o que eu fiz pra você? Me fala! Ai, você é um anjinho, né, mãe? Nossa, coitadinha de você, você não sabe a dó que eu tenho de você! Coitadinha, como eu tenho dó de você! Mas tira o pé dessa cadeira, filha! Tira o pé dessa cadeira! Para! Me solta! Me larga! Para! Me larga! Me larga! Me larga! Para! Me larga! Me larga! Você tá me machucando! Me larga! Me larga! Para! Para! Me solta! Me solta! Me solta! Ai! Ai! Eu odeio você mesmo! Eu odeio! Eu odeio! Me larga! Me larga! Para! 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 Eu odeio você mesmo! Para! Para! Eu odeio você mesmo! Eu odeio você! Segura! Me larga! Sai daqui! Sai de perto de mim! Vai você! Eu não aguento! Vai você! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu odeio você! Para! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você! Sim, pai. Eu não sou de ferro Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais